Olha, a dona Iracema da Silva, 25 anos de idade, ela novamente veio denunciar o John Carlos, que é companheiro dela. Ela tá denunciando porque foi agredida fisicamente. Na primeira vez, ela desviou de um tiro. E na segunda, se desviou de uma lapada de tessara. Mas aí, pega uma pontinha ainda aí na parte da costela. E tá aqui dessa vez de novo, foi agredida pelo John Carlos, foi? Foi. Como é que foi? Não, ele tava bebendo, aí eu fui... Cachocinho? É, cachaceiro. Aí eu fui, me levantei de manhã pra fazer o café. Aí a primeira coisa que ele fez foi isso. Aí ele me bateu, sem ver, sem pra quê, né? Sem dó, sem piedade? Foi. Aí eu vim aqui, eu quero que prenda ele. Eu quero que prenda ele, porque já chega já de viver humilhado por homem. Eu vim, pelas misericórdias de Deus, eu tô aqui. A mãe dele ainda me ameaçou ainda de me matar. Ameaçou de morte? Foi. Falou que vai lhe matar? Ele disse que ia tirar meu pescoço fora, ainda ia brincar com a minha cabeça ainda de bola. E foi pai que te acomoda? Foi. Agora você quer que a polícia prenda esse cidadão? É, eu quero que prenda. Eu vou ver se a mãe dele tem dois xeris e ela. Vou ver se ela tem. Agora, dona Irassema, olha aqui pra nossa câmera e deixa um recado aí especial ao John Carlos. Não quero mais viver com ele. Não quer mais? Não quero mais viver com ele. Não quero. Tomou, acabou. Acabou. Já tem outra pessoa no meu caminho. Já tem outra? Já. E cada um possa viver agora a sua vida? É. É. Portanto, a dona Irassema Alcântara da Silva, 25 anos de idade, ela vai aí nesse momento conversar com o delegado Edjalmo Nogueira, trazendo todo esse caso, toda essa confusão aqui na Delegacia de Polícia Civil ao conhecimento da polícia. Então, eu vou ver se a mãe dele.